Disposição é pra quem tem, não pra quem quer Cobra venenosa, pra mim tudo é mulher Fala que te ama, te ilude o caralho Mas só cai no papo, só mesmo quem for tário Não sou bambambam, mas te garanto que isso eu sei Pra falar a verdade, eu também já vacilei Quem nunca errou, que atire a primeira pedra Melhor arriscar se não arriscar, de repente já era Pode ser modelo, artista ou sinderela Pra ser a fiel, tu tem que ser melhor que ela Sem gozela, as duas é antiga, tu já sabe Pra assumir o posto, tem que fazer test drive Se o barato é louco e o processo é lento Pretendo me ajeitar, mas vou contra o vento Firme e forte, eu vou seguindo a minha trajetória Se vier mandado, amanhã tu vira história Deixa a carroça passar na fé, fica tranquilo Deixa eles engordar, pensar que passou batido Na minha cintura, carrego meu trinta e oito Quando precisa, já bota um bagulho doido Mas é muito louca, essa escola da vida Sem Deus nós não somos nada, somos mixaria Disposição é pra quem tem, não pra quem quer Cobra venenosa, pra mim tudo é mulher Fala que te ama, te ilude os caralho Mas só cai no papo, só mesmo quem for tário Não sou bam bam bam, mas te garanto que isso eu sei Fala a verdade, eu também já vacilei Quem nunca errou que atire a primeira pedra Melhor arriscar de novo, arriscar de repente Já é, pode ser modelo, atistar ou se der ela Pra ser a fiel, tu tem que ser melhor que ela Briga delas duas, é antiga, tu já sabe Assume o posto, tem que fazer test drive O barato é louco, e o processo é lento Pretendo me ajeitar, mas vou comprar o vento Se me for, eu vou seguir a minha trajetória Vivi é mandado, amanhã não vira história Deixa a carroça passar na fé, fica tranquilo Deixa eles engordar, pensar que passou batido Na minha cintura, carrego meu trinta e oito Quando precisa já volta o bagulho doido Mas é muito louca, essa escola da vida Entendeu? Nós não somos nada, somos bicharia Batino mix, é o bicho